Fala galera, como vocês estão? Tudo belezinha, tranquilinho? André Miranda aqui com vocês para mais um vídeo do canal, sejam todos bem-vindos aí! Então galera, hoje é o seguinte, hoje a gente vai fazer o unboxing e o review deste carinha aqui, SW Mix Media Receiver, Mix 2002 U2, deve ser USB 2, porque tem dois USB. E aqui ele tem as características em inglês de um lado e em português do outro lado. O que ele fala aqui? 4 canais de 10 watts. Opa, esse aqui já é mais coerente, hein? Tem muitos aí que falam que é 25 watts por canal que não dão. Então esse aqui é mais coerente. Tomara que dê os 10 watts, mas também é meio difícil. Auxiliar em Bluetooth 4.2 FM Player, Player MP3, USB carregador. Então tá aí ó, a carinha dele aí. E a gente vai fazer o unboxing dele aqui agora. Mostrar aqui para vocês que vem na caixa. Ó, aqui o controle, o chicote dele e o manual de instruções. Manual em português, tá? Então facilita aí pra gente aqui. Vamos tirar ele aqui agora. E vamos ver a cara dele aqui ao vivo. É, parecido aí com os outros mesmo. Fort Option, E-Tech. Um pouquinho maior que o Fort Option. Parece ser do tamanho do E-Tech, tá? E um pouco menor que o Ti-Tech. Então tá aí, vamos fazer essa leva de reviews aí, comprometido com as comissões lá da Amazon. Comprei mais esse e bora testar. Mas antes, se você não conhece o canal, já se inscreva e deixa aquele like pra fortalecer a gente aí. Eu vou tirar esse paine aqui agora, vou colocar ele no lugar e a gente vai ver o que ele oferece aqui. Pessoal, uma paradinha rápida aqui no vídeo pra falar com vocês. Quem de vocês aí estiver precisando de algum componente de som automotivo, dá uma conferida aí nos meus links que eu estou deixando aí nas descrições dos vídeos. Esses recursos, galera, que eu agariar aí pelas comissões, eu vou trazer eles revertidos aqui para o próprio canal, tá? Como foi prometido, as primeiras comissões da Amazon, eu já peguei e comprei dois aparelhos e trouxe os reviews deles aqui. Então, pra você que precisa, confere aí o preço, é o site da Amazon ou da Shopee, é bem confiável, não tem erro. Se tiver num preço bacana, você dá essa moral, compra pelo nosso link aí, que você vai estar ajudando o nosso canal aí. Beleza? Dá essa moral e bora pro vídeo de novo. Bora lá então, galera. Agora, devidamente ligado aqui, o nosso rádio mix. E uma coisa já que eu não gosto desses aparelhinhos, é eles desligados com o relógio ligado. Esse tipo de aparelho aqui, como eu já falei do E-Tec, eles têm que ser instalados através do pós-chave. Pra quando você desligar a chave do teu carro, ele apagar o relógio. Fora isso, se não fizer se ligar direto, ele vai ficar com o relógio ligado e ele desligado. Mas vamos lá, vamos ver aqui. Aqui liga. Rádio. Vamos ver se pega. Não tem antena aqui. Pegou. Beleza. Volume. Vamos ver aqui o que ele oferece. FM1, eu posso memorizar 6. FM2, mais 6. FM3, mais 6. E volta no FM1. E aqui é o seguinte, galera. Nessa mesma tecla, eu posso atender meu telefone quando tocar no Bluetooth. E do lado de cá, eu posso desligar. Aqui também, galera, ele tem a função AMS. Vamos apertar e segurar. Ele vai procurar as rádios e ele mesmo vai ir memorizando as que ele achar. As rádios mais fortes que ele achar, ele vai memorizar. Vamos ver aqui o N2. Está acabando. FM1. FM1. FM2. FM3. Ele achou outra. Está aí. Então, aperte, segura. Ele vai procurar e memorizar para você. Beleza? Tecla aqui, ó. Debaixo. Apertou. Vai mudar para o Bluetooth. Se tivesse o pendrive, ia passar no pendrive. Se tivesse o cartão, ia passar no cartão. Auxiliar e volta na rádio. Clica aqui, ó. Na tecla que liga, ele vai ficar mudo. Clica de novo. Vai voltar ao normal. Apertou e segurou. Desliga. E o relógio ligado aí. Vamos aproveitar e ver como é que acerta o relógio? Bora lá. Está aqui, ó. Clock. Vou apertar. Agora eu vou apertar e segurar. Isto. Eu regulo as horas. Clico aqui. Não é aqui. Alguns são aqui, tá, galera? Então, provavelmente, é aqui no clock mesmo. Aperto e seguro. Regulo as horas. Clico. E regulo os minutos. Sem segredo. Alguns, para mudar para os minutos, é no próprio botão clock. E outros são aqui. Então, bora lá colocar um pendrive. É aí. Tocando. De cima, pendrive. De baixo aqui, para você carregar teu celular. Tá aí, ó. Já tocando. Aqui eu mudo as músicas, né? Sem segredo. Aqui eu volto. Vou mudar aqui. Tecla 1. Pause. Então, ele vai pausar. Tecla 2. Introdução. Vai tocar 10 segundos de cada. Vamos ver aqui, ó. Esperar 10 segundos, ele vai mudar a música. Isso mesmo. Vamos desligar. No 3. Vai repetir. Repetir tudo. No 4. Ele vai buscar aleatoriamente. Eu não vou deixar aqui, porque senão vai para a música sem direitos autorais. No 5. No 5. Desce 10 músicas. No 6. Sobe 10 músicas. E apertando e segurando, galera, provavelmente ele vai mudar a pasta. A primeira é a pasta. A primeira é a pasta. Isso mesmo. Apertando e segurando, muda a pasta. No 6. Sobe as pastas. No 5. Desce as pastas. Beleza? Vamos ver aqui o menu dele agora. Vamos lá. Clico. Opa. Clico e volume. Desce. O grave. Aumento e diminui o grave. Agudos. Balanço. Para um lado, para o outro. Provavelmente ele não tem fader também. Igual aos outros. Não tem. Aqui é o loudness. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. E aqui tem a equalização. Pop. Rock. Jazz. Clássico. Flat. E desligado. Eu deixo desligado e eu posso ir lá e regular o meu graves e agudos. Por que esses aparelhos não tem fader, André? Galera. Eles são praticamente só duas saídas. Dividem para ligar os quatro. Mas você pode ver que ele não tem o fader. Ele só faz balanço. Que é direita e esquerda. Ele não faz os alto-falantes da frente e de trás. Como os outros também que a gente já testou. É, somzinho aparentemente aí. Até bonzinho para esse tipo de aparelho. Então vamos agora colocar um cartão de memória. Para vocês verem. É só encaixar. Encaixou. Já vai tocar. Aí. Muda as pastas. Tudo que eu fiz lá no pendrive é a mesma coisa com o cartãozinho de memória. Então, sem segredo. Beleza? Agora, como todos eles têm. Vamos pegar aqui para mostrar para vocês. Entrada P2. Para você ligar aqui no auxiliar. Você muda aqui para o auxiliar. E conecta aí. Se o seu aparelho celular ainda tem entrada P2 para fone de ouvido. E aí você transmite as músicas através do cabo. Mas como ele tem bluetooth. Ninguém vai ficar usando isso, né? E a gente vai conectar aqui agora. Para ver. Beleza? Então bora lá galera. Vou ligar meu bluetooth aqui. Eu não conectei bluetooth nele ainda. Vamos achar aqui qual é ele, tá? Procurou aqui, ó. É o modelo dele mesmo. Mix 2000 BT. Então vamos clicar. Parear. Parear. Eita. Já pareou aí. Para chamadas e áudio. E agora a gente vai tocar aqui para ver. Vamos entrar aqui, ó. No teaser. E vamos colocar. Tocar aqui uma música sem direitos autorais. Tá aí galera, ó. Já tocando. Tá aqui, ó. Pause. Player. Sem segredo. Filé. Então, fácil, fácil. De conectar o bluetooth também. E tá aí, ó. Medianzinha mix. Tá? Aparelhinho baratinho. Aparelhinho bem simples, tá galera? Para quem quer um aparelhinho aí para tocar alto-falanzinho de corte, dois alto-falantes. Dá para ligar módulo? Dá. Tem saída RCA? Tem. Mas é um aparelho básico. Tem funções de bluetooth, USB, USB para carregar celular. Isso aí é a vantagem deles. De mídias, eles são completos. Tá aí mais um review como prometido. Se gostou do vídeozão, já tá ligado, dá aquela moral. Deixa aquele like aí para a gente. Se inscreva no canal. E valeu. Tamo junto demais. Aquele abraço.